É Lula ou não é? É sim meu filho, hoje A filmar né meu cara, aqui tem 100 PT PT É um pessoal humilde Pessoal que tem respeito pela comunidade Mas aí, eu vou dizer uma coisa O outro lado tá tudo ficando doido Aqui é porto de galinha Aqui tá tudo fechadão com Lulão Cabeça branca meu filho Vamos na hora Tem uma coisa O auxílio só é até dezembro Passou de dezembro Só continua se for com Lula Se for com Bolsonaro Não vai mais não viu Ele tirou até o direito das mulheres Quanto mais dos homens Não vai mais não vai mais não vai mais mas Ou foi